Detox Produções, o número 1 da NETE Mata 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 Epleja, 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 epleja Epleja, 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 epleja Baixa bem, baixa bem, baixa bem Mata Essa dama é boa a sudar Mata É gostosa e é pernudar Mata Olha só o que ela faz Essa dama é o macho Da forma que tá regulada Mata Eu juro que vai me matar Quem dança mais Mata 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 E agora, que a gente tá dando E agora, que a gente tá dando